Eu vou falar que você está lá aqui Reloadio! Um abaixo! Contato para o Hostile! Hostile aqui! Eles encontram um inimigo que está fazendo shots! Reloadio! 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 Enfimido! Nice work! Coloca um, né? Havoc rifle aqui! Contato! Está dentro ou está fora? Head up! Grenade! Reloadio! Nós terminamos a equipe! É assim que você conseguiu fazer o trabalho! Impressiva! Eu não vi muitos competidores como você! Estou me empolgando! Rechargando a shield! Estimulado! 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 Me desculpa! Precisa me arregar! Precisa retirar minha shield! Rua não está longe. Sendo um portal. Vamos explorar dessa maneira. O portal está pronto. Rechargando meu shield. 10 segundos, logo na porta. Simplesmente. Damos o shield. Vamos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei, o que é isso? Eu amo essas coisas! O que é isso? O que é isso? Atenção! Obrigado, cê-lo lê-lo! Barrel estabilizer aqui! Level 2! Vamos explorar por aqui. Atenção aqui. Atenção aqui. Atenção aqui. Atenção aqui. Atenção aqui. Outra. Há um tempo. Não vai, não vai, não vai, não vai. Atenção aqui. Outra. Outra. Eu tenho uma arma aqui Eu poderia usar isso O campeão fez uma pobre escolha Obrigado Eu estava lá Ok Ok Ah Ah Ultimato acelerador aqui Vamos a ir desse lado. Não tem nada de ver Ele acabou de ver O cara tá ali ó O cara tá ali ó O cara tá ali ó Não tem nada O cara tá ali ó Tem uma pele que vai ser A primeira vez O cara tá ali ó 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 Seguire aí ó O cara tá ali ó Segura aí tá não consigo não Reins movin'. Let's go! Allons-y! Simbileon, an airstrike! 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 This won't hurt, hold on. Airstrike! Thank you! No good brother! I've been downed! Airstrike! I'm going to get out of here! I'm taking a moment to hit up! Oh my god!